Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos por ocasião de uma passagem muito feliz da nossa escola, de lançamento de um prêmio para os alunos, esse que será posteriormente explicitado nos seus detalhes. Eu gostaria de iniciar com o nosso disclaimer, com o nosso lembrete usual, que aqueles que aqui participam concordam em ter a sua imagem veiculada pela Fundação Getúlio Vargas e aqueles que aqui expressam as suas opiniões o fazem sempre em caráter particular. Nessa ocasião de lançamento do prêmio, eu gostaria pessoalmente de agradecer ao ministro Hernani Galveias por ter aceito o nosso convite para que esse prêmio levasse o seu nome, que certamente já confere ao prêmio uma dimensão muito especial, como também especial é a passagem que até hoje se consolida através de inúmeros artigos de conjuntura e também sobre a economia brasileira do nosso ministro Hernani Galveias. Vou fazer um pequeno apanhado do que foi e tem sido a carreira do nosso ministro Hernani Galveias, sempre lembrando que o que aqui falarmos estará depois disposto no sítio relativo a esse prêmio e que poderá então ser objeto de consulta e de informação para os alunos da nossa IPGE que vão participar dessa premiação. O ministro Hernani Galveias, capixaba nascido em Cachoeira de Itapemirim, em 1º de outubro de 1922. Graduou-se em Ciências Contábeis, Economia e Direito, realizou cursos de extensão no Instituto de Economia de Wisconsin e no Centro Latino-Americano da Cidade do México, para depois concluir o mestrado em Economia na Universidade de Yale, em 1959. Em 1942, ingressou no Banco do Brasil, numa passagem anterior do ministro, num seminário nosso na Fundação, que está disponível no nosso sítio, ele enumera e discorre sobre a entrada dele no Banco do Brasil em 1942, e mais importante, contextualiza isso historicamente para quem estava nos seus 18, 20 anos naquela época. Em 1942, ingressou então no Banco do Brasil e foi chefe adjunto do Departamento Econômico da Sumox, a Superintendência da Moeda e do Crédito, de 1953 a 1961, que foi o Sumox, precursora do Banco Central, e assessora econômica de vários ministros da Fazenda, de 1961 a 1967. Depois foi diretor financeiro da Comissão de Marinha Mercante, diretor da Carteira de Comércio Exterior, a Cassex, no Banco do Brasil, presidente do Banco Central do Brasil por dois períodos e exerceu o cargo de ministro da Fazenda de janeiro de 1980 a março de 1985, tendo sido, inclusive, representante posteriormente do Brasil em algumas entidades internacionais. Hoje em dia, o ministro Galveias é o chefe, é o economista-chefe, presidente do Conselho da Confederação Nacional do Comércio, igual tenho muito orgulho também de fazer parte desse conselho, com inúmeros economistas, sociólogos, historiadores, pessoas das mais variadas matizes que lá se encontram com regularidade para debater temas muito interessantes. Então, ministro Galveias, eu sei que o senhor está nos ouvindo, embora não vá participar diretamente, em função da sua impossibilidade no momento, eu gostaria, mais uma vez, de lhe agradecer muito por nos honrar em termos esse prêmio com o seu nome, ter aceito o nosso convite para isso. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra agora para o nosso presidente, o professor Carlos Ivan Simonselial, para que ele faça a sua menção sobre essa passagem. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer vir aqui hoje representando a Fundação Getúlio Vargas, como sempre, mas também, dessa vez, a mim mesmo, para prestar homenagem a um grande brasileiro. Eu estava pensando aqui no que devia dizer, e é difícil falar sobre o ministro Galvez, que é uma vida extensa, longa, muito bonita, muito bem-sucedida, cheia de ações para o bem público, de uma dedicação ao nacional imensa. E aí eu fiquei pensando o seguinte. Numa festa, numa festa, numa festa, num apartamento, no alto de um edifício, na esquina da Miguel Lemos, com Avenida Atlântica. A festa de aniversário de Eugênio Goudin, talvez no ano de 1964, 65, presente, o próprio Eugênio Goudin, evidentemente, Roberto Campos, a Hernani Galvez, Otávio Gouveia de Bulhões, uma série de pessoas que fizeram a história econômica do Brasil. Em 1965, essas pessoas estavam todas envolvidas, de uma forma ou de outra, na reestruturação do país, após o desastroso período que tinha ocorrido entre 1960 e 1964. O Brasil era um país atrasado e cheio de potenciais, sujeitos a uma série de desafios imensos. Eu imagino, então, essa festa, uma festa que, certamente, o Eugênio Goudin dava muitas festas, sobretudo as festas de aniversário dele para os amigos, uma festa cheia de discussão de economia, e eu imagino, então, essa festa de 60 anos atrás, e eu imagino, 59, 60 anos atrás, ou 57, por aí, eu imagino, Hernani Galvez, Mocim, nessa festa, conversando e expondo suas ideias. Lá estava também Mário Henrique Simonsen, provavelmente o João Paulo do Reis Veloso, talvez até mesmo Delfim Neto. Está certo? E estava todo mundo ali conversando sobre o único tema que interessava a esse grupo, que era o Brasil e como alavancar o Brasil, como fazer o Brasil andar para frente, como acelerar o nosso crescimento, que vinha travado há muito tempo. Tínhamos tido os 50 anos em 5 do JK, mas depois a inflação tinha se abatido sobre o Paris e a economia havia se desarranjado muito. E era preciso enfatizar o crescimento. E fazer o crescimento não era só ter grandes modelos econômicos, era também e, sobretudo, ter a capacidade de organizar a máquina do Estado. A máquina do Estado, graças, em parte, à colaboração da Fundação Getúlio Vargas, começava a ser organizada. É espantoso que só nos anos 60 é que o Brasil começou a ter regras orçamentárias mais definidas. Que só nos anos 50 nós tenhamos tido realmente o início da organização do Banco Central, como, posteriormente, o ministro Galvez foi presidente. E tudo isso estava sendo criado nessa época. Então, eu imagino o efervescer de ideia. Eu imagino Hernani Galvez, por volta de uns 40, mais ou menos, dois anos de idade, mais ou menos cinco anos de idade, ali nessa discussão intensa, lutando e, digamos assim, ajudando a desbravar o mundo que, para o país, era extremamente novo. eu não preciso me focar nos eventos que aconteceram depois, mas eu imagino que deve ter sido uma festa muito distraída do ponto de vista intelectual e que essas pessoas todas saíram dali e continuaram se comunicando e continuaram fazendo uma ideia de construção do país que, bem ou mal, com todas as posteriores críticas sobre como poderia ter sido feito melhor, ou poderia não ter sido feito tal coisa, etc., bem ou mal, levou a uma alavancagem brutal do PIB brasileiro e do nível de vida. até hoje, boa parte da energia elétrica que nós consumimos é produzida por usinas hidrelétricas feitas neste período. Isto não é uma afirmação irrelevante. Isso é uma afirmação muito relevante. Até hoje, boa parte do traçado das nossas estradas foi feito neste período. até hoje, neste período, começa a ser feito neste período. O nosso reposicionamento, apesar da agricultura ter crescido muito, o nosso reposicionamento da nossa pauta exportadora e o crescimento do conteúdo e tecnológico da nossa produção industrial começa a partir dessas conversas, dessas ideias e assim foi. Então, eu imagino tudo isso, imagino os momentos difíceis que depois, já mais velho, teve como ministro da Fazenda no momento da crise da dívida brasileira. O Brasil fez alguns erros de alavancagem, mas nós não vamos esquecer que a dívida brasileira começa com a subida de juros nos Estados Unidos para 18% ao ano. Os Estados Unidos, sendo provedor da moeda de reserva internacional, eles tendem a usar essa capacidade, quando lhes é necessário, de exportar as suas recessões, os seus problemas para o resto do mundo. E nós fomos duramente atingidos no início da década de 80, quando, e eu me lembro bem disso, porque eu era aluno de pós-graduação na Universidade de Princeton, bolsista da Capes, e as bolsas ficavam ameaçadas, porque a situação financeira do Brasil ficava por um fio. Mas, apesar disso tudo, apesar disso tudo, e na época, Hernani Galvez foi ministro da Fazenda, nós fomos atravessando aquele período, e eu lhe digo, lhes digo, contrariamente ao que posteriormente aconteceu em outras situações, jamais eu tive minha bolsa de doutorado atrasada um minuto. Hoje, havia um compromisso que vinha de cima do próprio Ministério da Fazenda, que o investimento em pessoas, o investimento em intelecto era uma coisa fundamental. Tudo isso são, digamos assim, reflexos da ação desses homens, e nesse instante reflexo da ação de Hernani Galvez. É claro, na vida existem fases, ele foi ministro da Fazenda, depois deixou de ser ministro da Fazenda, atualmente trabalha na CNC, e é um digamos assim, ele é fonte inspiradora dos pensamentos de muita gente com as suas cartas econômicas. Eu e o professor Ruber lemos essas cartas todas as vezes que as recebemos imediatamente, porque experiência não se joga fora. Talvez o mais moderno, o mais moderno modelo de macroeconomia com otimização estocástica não valha 0,1% da experiência que vem contida nas mensagens do ministro Galvez. Por causa disso, e também pela profunda amizade que todos nós temos a ele, eu em especial, onde tenho o privilégio de tê-lo como companheiro no Conselho Diretor da Fundação Getúlio Vargas há já 21 anos. Por tudo isso, nós resolvemos, dentro da Escola de Pós-Graduação em Economia, criar um prêmio, um prêmio que não poderia deixar de levar o nome dele. Prêmio Ministro Hernandes Galvez, acerdado ao melhor aluno de Economia todos os anos. O professor Rubens vai explicar os detalhes da premiação e, assim, nós, de uma forma singela e, eu diria, muito insuficiente, nós prestamos a nossa homenagem a esse excepcional cidadão brasileiro, a esse capixaba que eu diria já se tornou carioca há muitos anos, a esse capixaba que tanto fez pelo capixaba carioca que tanto fez pelo país no passado e que continua na sua inquebrantável luta pelo uso da racionalidade econômica nas decisões de política de Estado no Brasil. Então, eu queria agradecer a todos e parabenizar a EPGE pela criação do prêmio. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Carlos Ivan. Eu passo a palavra agora para o coordenador do programa de graduação, José Férez, lembrando, entretanto, já desde agora, que esse prêmio não abrange apenas a graduação, mas também os alunos que estão se formando no mestrado profissional, no mestrado acadêmico e no doutorado acadêmico. O professor Férez foi responsável também por participar do desenho do prêmio e ele fala aqui na qualidade também de coordenador da nossa graduação. Professor José Férez, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a presidência da FGV, o professor Carlos Ivan e também a direção da EPGE, o professor Rubens, pela essa iniciativa de lançar o prêmio ministro Hernani Galveias e eu vejo um duplo mérito nessa iniciativa. Então, como o primeiro mérito seria dar visibilidade às pesquisas de muito boa qualidade que são feitas aqui na nossa escola, seja na graduação, seja no mestrado profissional e no mestrado no Instituto Censo, no doutorado, que muitas vezes ficam só na sala de aula ou restrita a um círculo de poucas pessoas que têm acesso a essa pesquisa. Eu acho que o prêmio é muito bem-vindo para estimular a produção de excelência e também dar visibilidade a essa produção. Então, o primeiro ponto aqui é sugerir que todos que são aptos para que se candidatem ao prêmio, porque realmente é uma excelente oportunidade da gente dar visibilidade. Eu tenho visto tantas bambancas e defesas que nós vemos no mestrado e na graduação de coisas de muito boa qualidade que nem sempre têm a visibilidade que seria merecida. E, em segundo lugar, o segundo mérito do prêmio, como já foi falado aqui, é homenagear o grande economista, o ministro Hernani Galveias. Eu me lembro dos meus cursos de economia brasileira contemporânea. Eu me lembro que a presença do ministro Galveias é praticamente que se passa ao longo de toda a segunda metade do século XX, protagonizando momentos capitais da história econômica, até hoje o pensamento dele é importante, mas duas passagens me chamaram a atenção, quer dizer, que são momentos muito diferentes em que ele ocupou posições muito importantes na economia brasileira. Primeiro, quando ele foi presidente do Banco Central entre 68 e 74, o Brasil vivia o milagre econômico, aquelas taxas de crescimento muito importantes do PIB, então ele conduziu a política monetária até 74. E no segundo momento que o professor Carlos Zilman já citou, é um momento um pouco diferente, quer dizer, quando ele foi ministro da Fazenda, na verdade, teve uma breve passagem no Banco Central uma segunda vez, de 79 a 80, que foi sucedido pelo saudoso Carlos Langoni, mas logo em seguida ele assumiu o Ministério da Fazenda num período muito também rico e em termos de política econômica mais turbulento, que também foi o período da crise da dívida, e eu me lembro que ele tem um livro, ele escreveu dois livros relatando um pouco a experiência dele nesse momento de administração da macroeconomia, realmente é muito interessante, então eu acho que nada mais justo e meritório atribuir esse prêmio com o nome do ministro Galveias. Por fim, para encerrar, eu acho que ontem, 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 eu gravei um depoimento sobre os 60 anos da nossa escola, a EPGE, e eu acho que esse prêmio está muito dentro do espírito da nossa escola, que é entre o respeito à tradição com a busca da permanente evolução, quer dizer, o respeito à tradição não quer dizer um engessamento do pensamento, mas muito mais o respeito ao princípio dos grandes economistas que nos precederam, eu acho que o ministro Galveias é um bom exemplo, e ao mesmo tempo o prêmio estimula novas pesquisas na fronteira do conhecimento, então eu acho que o prêmio alinha-se muito com os princípios da escola e ele é muito bem-vindo, então eu vou terminar por aqui, mais uma vez parabenizando a escola e a presidência pela iniciativa do prêmio. muito obrigado. Obrigado, professor José Férez, a professora Laila vai nos explicar um pouco os detalhes do nosso prêmio. Obrigada, professor Rubens, acho que é uma honra estar aqui falando um pouco mais sobre o prêmio e vivenciar e coordenar esse prêmio com vocês até a gente escolher, de fato, os trabalhos premiados. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente passar para a parte técnica de como que o prêmio vai funcionar, como que faz para participar. Então, lembrando que o prêmio é um prêmio para reconhecer e estimular a produção de trabalhos acadêmicos de excelência pelo corpo de ciência da FGV-PGE. Então, nesse prêmio, a gente vai premiar as contribuições que propõem métodos inovadores e análises relevantes para questões econômicas. Lembrando sempre de trazer esse aspecto prático de economia aplicada. Então, serão quatro prêmios. Esses quatro prêmios são distribuídos entre graduação, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. Eles serão escolhidos por uma comissão julgadora. Essa comissão julgadora será composta por professores e especialistas do mercado. E, para participar desse prêmio, é importante que o aluno se inscreva. Então, o site da escola está aqui, pode procurar tanto no Google quanto procurar a Prêmio, o Hernani Galvez também vai direto para o link da página. E aqui na lateral direita da tela tem esse botão inscreva-se. É um formulário, então você vai preencher com seus dados, suas informações sobre o seu orientador, data em que você defendeu e colocar um link da sua tese. Então, pode ser o link do repositório digital da FGV, pode ser um link de Dropbox, Google Drive ou qualquer outra nuvem onde você poste esse link da sua tese. E as inscrições, elas sendo exclusivamente pela internet, pelo site da escola. A gente não vai aceitar inscrições fora do site. Qualquer informação sobre regulamento, dúvidas sobre o prêmio ou se quiserem entrar em contato conosco e tirar dúvidas, está aqui o e-mail da escola, da secretaria da EPGEL e o site onde vocês conseguem consultar todas as informações. Eu também estou à disposição, eu acho que em geral os alunos já possuem o meu e-mail é laila.mentes arroba fgv.br Eu também posso ajudar em dúvidas, em como participar do prêmio, se está apto ou não a participar do prêmio. Perfeito? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e mais uma vez obrigado. Muito obrigado, professora Laila. E o professor Férez mencionou bem, eu me lembro que em 1982, também como colocou com absoluta propriedade o presidente, as projeções quando as pessoas olhavam aquele déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, 12 bilhões de dólares, se fosse passar para dólares atuais seria uma coisa muito maior e as pessoas falavam que é impossível o Brasil conseguir fazer uma virada no déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, que é quanto se acresce a dívida líquida a cada ano. portanto, era de se esperar que a dívida fosse crescer mais e mais e o ministro, talvez, na condução da política econômica, logrou conseguir porque eu não conheço nenhum analista que em 1982 vislou o braço o que aconteceu em 1984, um superávit na conta corrente do balanço de pagamentos, algo que não acontecia desde 1965. O Brasil era sempre deficitário na conta que englobava exportações, importações, serviços e transferências. E o ministro Galvez, na condução de política econômica, contra todas as projeções, fez com que em 1982 aquele déficit de 12 milhões que hoje em dia seria estratosférico pela correcção do dólar, passasse a ser um superávit, coisa que o Brasil não conseguia há tanto tempo naquela época. Então, como mencionou o presidente, como mencionou o Férez, foi realmente uma condução com maestria, evidentemente que havia também a equipe econômica como um todo, mas eu gostaria aqui de focar exclusivamente na pessoa do ministro e eu digo acompanhando a trajetória do ministro, ele tem essa característica de ser muito fiel aos seus amigos e conta as passagens desse tempo com, gosta muito de escorrer sobre isso, sobre seu tempo ministério e amigo para todas as horas. Então, estamos muito contentes realmente de termos, uma vez mais, porque o ministro já esteve conosco quando foi homenageado pela turma de formanos há um tempo atrás, sugiro a todos que olhem o sítio, na escola, é onde pode ser facilmente achável, bastante pesquisar pelo nome e também fez alguns depoimentos no contexto dos 60 anos da IPGE que se completa esse ano. É muita felicidade exatamente nesse contexto para o qual, inclusive, contamos com depoimento do ministro específico sobre os 60 anos ter o lançamento desse prêmio. E eu gostaria, inclusive, de agradecer a todos aqueles que também pensaram no plano, ao ministro Galvias, que nos ajudou na sua concepção, e ao presidente Carlos Ivan, que nos honrou com a possibilidade de fazer essa empreitada para os nossos alunos, e também o ministro Galvias, que nos honrou aceitando o nosso convite para que ele tivesse o seu nome associado a essa distinção para os alunos. Então, os alunos que nos ouvem, eu sei que há alguns alunos conosco, isso brevemente vai percolar através do sítio, do Instagram, talvez na versão editada, para que todos os alunos submetam e briguem pelo conhecimento e realmente se entusiasmem pela distinção, e não é distinção relativamente aos demais, é distinção relativamente à vontade de contribuir com instrumentos de fronteira para processos, problemas relativos ao bem-estar do nosso povo, o bem-estar do brasileiro. É isso que a gente faz na IPGR, é usar técnicas de fronteira para expandir um pouco a ciência econômica, mas para expandir também, e muito, se for possível, o bem-estar daquele que está convivendo na economia brasileira. Presidente Carlos Ivan, gostaria de fazer falar das palavras finais para os nossos alunos, para aqueles que nos ouvem? Gostaria, sim. Eu gostaria de resumir uma coisa. Eu poderia elogiar e lembrar a inteligência, a extrema probidade do ministro Galvez citar as inúmeras qualidades que ele tem, mas para os nossos alunos, eu gostaria de citar uma qualidade, tenacidade. Sigam o exemplo do ministro Galvez nas diferentes dimensões da vida dele, mas olhem a tenacidade desse ilustre brasileiro. Muito obrigado. Obrigado a você, Rúber. Obrigado. Então, encerramos aqui o nosso seminário, esperando que todos possam depois ver na nossa página, se assim desejar. Muito obrigado. o nosso seminário, O nosso seminário.